A KZTV vai transmitir os jogos dos clubes da Liga Forte União no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Na noite da última quarta-feira, o YouTube anunciou o acordo para a transmissão de 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Assim como acontece no Campeonato Paulista, o YouTube vai assumir esses jogos na KZTV. Com validade entre 2025 a 2027, fica garantido, portanto, para o YouTube um jogo por rodada. E essa partida será em parceria com a TV Record. E eles terão a primeira escolha a cada três rodadas. Sendo sempre depois o Amazon Prime escolhido a primeira partida e depois um outro veículo ainda não definido. Os times da Liga Forte União são Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Corinthians, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba e Vasco. E aí, você gostou dessa divisão do Campeonato Brasileiro? Deixe aí nos comentários.